Esse corte é oferecimento de Clini, aqui sua saúde está em casa. E essa química com o Bruno Mazeu vinha do relacionamento do Chico com teu pai? Inevitável, né? Inevitável. A gente tem uma diferença de idade pouca, de três anos e pouco, mas quando você é muito jovenzinho, essa diferença cria um descompasso. Então, assim, eu sempre estava num lugar diferente de Bruno. Bruno estava ali no primeiro grau, eu tinha acabado de ir para o segundo. Aí Bruno vai para o segundo, eu vou para a faculdade. Eu estou no tablado, quando eu saio, Bruno entra. Quando nós nos tornamos adultos mesmo, aí a diferença já não existia mais. Então foi só ali, apesar de a gente frequentar aniversário e tal, nós éramos os filhos dos amigos, dos nossos pais que eram amigos. O João, filho do Bruno, regula com a idade. O João, filho do Bruno, regula com Bento e Luísa, meus filhos mais velhos e são amigos. E agora os gêmeos do Bruno, José e Francisco, regulam com a Liz. Minha filha temporã que eu tive aí na raspa do tacho. Ninguém sabe como o Lucinho ainda meteu gol. Partilheiro, vovô. Então, cara, uma coincidência linda, né? E nós começamos a colaborar, eu e o Bruno, a partir ali dos 21, 22, 23 anos. E acho que a peça também é uma celebração dessa amizade, sabe? Dessa química. É uma tabela, é meio Bebeto e Romário. Consolidação, né? A gente sabe aonde o outro tá. É. A gente faz o lançamento que a gente sai, eu sei que o Bruno vai chegar ali. E sei que ele vai cruzar certinho. Então, assim, é muito bom. Engraçado que o Chico...